No episódio anterior, de Aventuras na Selva... Ui, ui, ui! Oi, meninas, tudo bom? Olha aqui minha roupinha de Lara Croft. Ah, tome cuidado. Selva Dourada esconde grandes mistérios e algumas vezes esses mistérios gostam de surpreender alguns exploradores. E nem sempre essas surpresas são agradáveis. Ah! Eu vi uma cobra na água! Não fica que nem a pau! Espera aí. Aí elas voltaram! O que será que nós vamos encontrar aqui? Deixa comigo, amor. Eu abro o caminho. Consegui! Bora! E lá vamos nós! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu te falei que valeria a pena a gente ir até o final com essa exploração. Sim, você tinha razão. Eu nunca vi lugares tão lindos até hoje. Não teria nenhum outro lugar no mundo que eu gostaria de estar nesse momento. E também nenhuma outra companhia. Que romântico. E se eu não estivesse aqui? Com certeza eu também não estaria. Com certeza eu também não estaria. Ah, não? E onde você estaria? Procurando por você. Oh, seu bobo. Pode isso, Simmers. Eu entreguei meu coração pra garota mais especial desse mundo e ela acabou de me chamar de bobo. Você é o bobo que eu mais amo nesse mundo. Vamos eternizar esse pôr do sol em nossas memórias para sempre. Você reparou quantas entradas cobertas pela mata há nesse lugar? Sim. E a minha mão tá coçando pra cortar tudo com meu facão. Vem cá, o que mais você acha que a gente pode encontrar? Eu não sei. Mas devemos voltar. Já está escurecendo e eu não quero correr o risco de me perder na selva. Além do mais, eu quero ir até o bar da vila essa noite. Eu estou doida pra ouvir a música local. Tudo bem. A gente pode voltar amanhã e continuar de onde a gente parou. Vamos. Olha, frutinhas. Lá vai ela. Se você desse mais atenção a plantinhas, não estaria aí todo picado de abelha agora. Ei, não me lembre disso. Amanhã eu vou estar mais preparado. Tchau, tchau. Estou pronta. Eu estava perguntando para a Sayuri sobre as crianças. A Sayuri falou que elas não estavam dando trabalho, mas eu acho que foi pra não me preocupar. Desde quando o furacão Vida e Levi não dão trabalho? Bom, eu também já estou pronta. E aí, podemos ir? Vamos. Vamos. Relíquias de Selva Dourada vocês só encontram aqui. Cheguem mais e levem o melhor para a sua expedição. O melhor para explorar a Selva Dourada está aqui. A preço de banana. A preço de banana. Cheguem mais e levem o melhor para a sua expedição. Pode chegar, freguesa. Comida fresquinha. Freguesas e freguesas. Vem saborear o melhor da comida local. Saboreie o melhor de Selva Dourada. Oi, fofuras. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo para os peixinhos dólares de plantão. Não esqueçam de deixar aquela força clicando no like aqui embaixo, combinado? Nós viemos conhecer um pouco da comida e dança local e comprar alguns cacarecos e suprimentos com os vendedores locais para continuarmos nossa jornada amanhã. Eu confesso que eu estou super ansiosa, minha gente. Agora deixa eu ir lá porque esse espaço aqui fora vai virar uma pista de dança. Eu acho que não é bem assim que as pessoas dançam por aqui, amor. Que nada. A gente está mandando bem. Mas se quiser, a gente pode mudar o passo. Então vamos. Eu vou aprender essa dancinha. Se vou. Eu acho que não é bem assim não, amor. Talvez um pouco menos de movimento com os braços. Tem uma que você vai gostar. Mostra. Ei, essa não vale. Fui eu que te ensinei. É a dancinha do robô. Você sabe que eu adoro. Bora fazer os mesmos passos. Eu estava observando eles dançando e eu acho que agora eu aprendi a dancinha. Para ser sincero, agora eu estou mais interessado em comer do que em dançar. Ah não, espera. Vamos dançar só mais um pouquinho antes de comermos alguma coisa? Eu particularmente prefiro minha dança. Sem problemas. Só vamos lá dançar um pouco mais. Olha, é fácil de aprender. Dois passinhos para frente e dois passinhos para trás. Ih, vou fingir que eu não conheço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Freguesas e fregueses, venha saborear o melhor da comida local Por favor, dois pratos do melhor da comida local Acho melhor a gente ir Amanhã precisamos acordar bem cedo para continuarmos nossa excursão pela selva O feirante Olá senhor, podemos sentar? Já sentou, né? Brincadeira Que bom que estão bem, como foi a excursão? Bem que você avisou, nós fomos atacados por abelhas Eu fiquei bem, pois eu tinha uma plantinha comigo e eu usei para afastá-las Mas o meu marido levou algumas picadas Mas ficou tudo bem, continuaremos a excursão amanhã Ah, abelhas não são o maior perigo que vocês podem encontrar em Selva Dourada, meus jovens Eu mesmo, quando mais jovem, presenciei algumas aparições Que se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria Mas se pretendem voltar, tomem ainda mais cuidado Pois quanto mais longe Selva Dourada te leva, mais os mistérios e surpresas aumentam Fiquem longe da caçada ao tesouro E tem tesouros na selva? Sim, mas muito perigoso tentar agarrá-los Fiquem longe O papo tá bom, mas preciso ir Tenho que trabalhar amanhã cedo para alimentar alguns netos Nós também temos que ir Foi bom te ver de novo Até mais Até mais Ele falou tesouro? Sim, falou Que é perigoso Eu já tô pronto, amor Podemos ir? Eu preparei lanches para levarmos Deixa eu pegar maçãs Sobrou pão do café da manhã? Sim, eu havia separado para fazer os sanduíches Hum, deixa eu ver Acho que eu não estou esquecendo de nada Podemos ir Hoje a gente vai economizar tempo não passando pela vila e subindo por essa outra trilha Ontem eu vi pelo menos quatro passagens fechadas pela mata Podemos começar por essa aqui E isso é trabalho para o Victor Jones Eu também sou capaz de cortar esse pó, meu querido Tá por fora Na próxima passagem eu vou usar esse facão Quero só ouvir Passagem livre Vamos em frente Passagem livre 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 Nossa, isso é tão... uau! Hum, então será que é aqui que tem tesouros escondidos? Aquele que nós não devemos mexer por causa dos seus perigos? Relaxa, o que aquele senhor falou é só lenda local para assustar os visitantes. Uau, que troço é esse? Deve ter algum tipo de interruptor ou chave que desligue isso. Vamos vasculhar ao redor para tentarmos descobrir. Ah... Ah... Encontrou alguma coisa? Um papel velho dizendo que antes de tentar qualquer coisa no templo, é preciso examinar os elementos locais. Vamos analisar tudo com cuidado. Vamos. Eu não quero correr risco. Tenho dois filhos e pets para cuidar e um monte de fofuras para enterter, que a essa altura já devem ter dado like nesse vídeo. Uh-huh. Acho que entendi. Tenho que colocar a minha mão aqui. Ah! Ah! Uma aranha! Ah! O que foi isso? Deve ser do outro lado. Já sei. Tá tudo claro agora. Au! O que é isso? Ah, tá mexendo! Ah! Que nojo! Mas, o que é isso? Que coisa estranha. Me deu calafrios. Tá tudo bem aí, amor? Acho que sim. Pelo que eu entendi, examinando aquelas caveiras, uma delas é a alavanca de entrada. E se bem entendi, eu acho que é a primeira. Vem, vamos tentar. Isso aí. Vamos. Parece que você estava mesmo certo. Vem, que eu estou curioso para saber o que vamos encontrar lá embaixo. Vem, que eu estou curioso para saber o que vamos encontrar lá embaixo. Vem, que eu estou curioso para saber o que vamos encontrar. Vem, que eu estou curioso para saber o que vamos encontrar. Hum... Agora sim, eu acho que entendi. Eu acho que antes de tentar alguma coisa, a Nat Croft deve examinar aquela plastra. Eu não quero outra mão de esqueleto balançando na minha. Anotando. Entendi. Você entendeu algo? De acordo com os hieróglifos dessa plastra, nós temos que tentar contato com o grandão ali atrás. Precisamos elogiá-lo. Só um minuto que eu já termino aqui. Certo. Diz que ele é bonito. Seu cabelo de madeira é muito bonito. Ih, não sei se ele gostou não, mas me assustou. Vamos até aquele quadrado estranho. Olha, eu acho que eu entendi o que ele disse. Deixa eu tentar. Segura na mão de Deus. Yes! Viu só? É assim que a Nat Croft faz. Vamos conferir se a passagem abriu. É isso aí, mandou bem, Nat Croft. Você está se saindo uma exploradora com futuro promissor. Não, não sei se ele. Aquilo é um baú? Parece que sim, mas nós não vamos mexer. Se tiver algo valioso ali, eu tive uma ideia que você vai gostar. O quê? Deixa primeiro eu conferir se aqui realmente tem algo que vale a pena. Tudo bem, vai. Mas se você morrer, eu te mato. Ahá! Uma pedra preciosa. Eu senti uma energia estranha passando pelo corpo. Ah não! Aqui tem outra passagem fechada. E com fogo. E agora? O que será que nós vamos encontrar atrás dessa passagem? Não? Não. Não. Não há negativo. Não há negativo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma